Olá, bem-vindo a esse vídeo. Bom, esse vídeo aí é bem rápido, tá? Quero fazer rápido aqui, só para avisar que aí o pessoal que acompanha o meu canal tem colocado nos comentários sobre o gerador de conteúdo que estava fechado o carrinho, né? Porque ele estava sendo atualizado. Agora o proprietário e o criador, ele atualizou, sofreu uma atualização e nessa nova atualização ainda ele deixou no preço baixo, tá? Menos de 100 reais esse gerador aí para quem quer criar artigo para o seu blog principal. Então ele vai, esse gerador aí, ele não cria conteúdo duplicado, não cria plágio, né? 100% original o seu artigo, ele cria artigo para o teu blog, qualquer tema, ele cria aí conteúdo também para mini-sites, né? E também para a sequência de e-mail marketing. Então você não vai ficar sem conteúdo no teu blog. Você que tem dificuldade para encontrar conteúdo, você que tem dificuldade para escrever conteúdo, esse gerador é para você, tá? Para você gerar conteúdo de verdade para o seu site. E tem mais um detalhe, esse gerador, ele tem uma técnica já de SEO e de copyright, exatamente, né? Com gatilho mentais para você fazer cartas de venda e para você vender produtos digitais ou serviço na internet. Então ele já vai te dar aí uma ferramenta muito poderosa. Agora corra, aproveite porque ele vai ficar no mercado com o carrinho aberto somente dois dias. Então clica no link que está abaixo aí. Você que me segue no canal, que já recebeu esse vídeo, que já está assistindo esse vídeo, não perca tempo. Você precisa ter essa ferramenta, tá? Eu estou fazendo esse vídeo pensando em você, porque eu tenho essa ferramenta, eu uso essa ferramenta para escrever artigo. Você pode escrever vários artigos aí e otimizado, tanto para SEO como para com copyright, né? Com gatilhos mentais, textos persuasivos aí que essa ferramenta vai te dar. Então corra, clica aí no link abaixo para você conhecer essa poderosa ferramenta, tá? Essa ferramenta aí vai te ajudar muito. Você vai fazer mais leads, você vai fazer vendas e você vai ter mais visita no seu site, no seu blog ou na sua página de venda, tá? Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo. Corra lá e assista o vídeo de apresentação, veja como que funciona e não perca tempo, tá? Vai ficar dois dias aí, no máximo três dias o carrinho aberto e o preço é de reinauguração dessa poderosa ferramenta. Eu recomendo, vale muito a pena. Dá um like de gostei no vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e se você está vendo esse vídeo. Corra no link de abaixo na descrição e acesse aí essa poderosa máquina aí de fazer conteúdo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.